Olá, sejam muito bem-vindos nessa aula, onde você vai praticar agora o quarto exercício aqui desse curso de SketchUp básico para iniciantes, onde a gente teve aqui nosso modelinho bacana. E agora vamos sedimentar os conhecimentos que a gente aprendeu sobre sol, geolocalização, norte-solar e posicionamento de câmera. Em primeiro lugar, vamos fazer aqui as configurações do norte-solar e com sol. Vou ativar aqui o plugin do norte-solar. Como eu não tenho necessariamente... Vou clicar aqui nesse primeiro, norte-solar até pra cá. Vamos dizer que o norte-solar esteja no lado oposto. Pronto, posicionei o norte-solar corretamente agora. Em teoria, esse projeto não é um projeto real, então não necessariamente tem o norte-solar. Mas a gente vai inventar aqui só pra praticar mesmo. Imagine, bote o norte-solar de sua casa, sabe? Imagine aí pra poder fazer o exercício. Desabilita aqui. Então, uma vez que você já posicionou, você não precisa deixar esse tarja laranja aqui. Então, vou desabilitar. Vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em localização. Em seguida, eu vou clicar aqui nesse primeiro ícone. É necessário a gente estar com a internet, conectado com a internet, tá? Vou escrever agora aqui, salvador barra. Vamos lá na barra em salvador. Ficou certo? Acho que... Ixi, foi errado. Foi um lugar errado. Barra, salvador. Escrevi errado, né, gente? Pronto. Aí vou pegar... Ah, vamos... Finge que o projeto tá aqui, ó, nessa casa com piscina. Bem legal. Aí eu vou pegar aqui, selecionar região. Vou pegar uma região bem pequenininha aqui mesmo, ó. Peguei aqui. Vou pegar. Pronto. Vai aparecer... Ah, piscina aqui, ó, gente. Vai aparecer esse negócio daqui e vai aparecer esses dois layers. Quando a gente tentar clicar aqui em cima desse negócio e tentar excluir, a gente não vai conseguir porque ele tá bloqueado. Clica com o botão direito, desbloquear, apaga e desabilita esse layer daqui. Pode botar em mover pra conteúdo, pra camada padrão. Vai aparecer esse segundo aqui, desbloqueia, apaga. Pega esse segundo layer, apaga aqui pra... Pra conteúdo paga... Pra camada padrão. Se a gente vir aqui em janela, informações do modelo, informações do modelo, a localização tá aqui em salvador, Bahia e a latitude e a longitude. Massa, lindo e maravilhoso. Agora a gente pode habilitar aqui o sol e a gente pode fazer um estudo solar. Você vai observar que ele vai ficar... Ah, a gente pode vir aqui em estilos, editar essas opções, ó. Desabilita o perfil pra deixar o 3D mais levinho, lembra que eu falei na aula passada. Então eu deixo o 3D aqui mais levinho. Então agora a gente pode colocar... Claro que aqui tá sem o forro, tá? Uma vez que tá sem o forro, não tem como a gente... Ah, a ideia que eu tive. A gente pode fazer o seguinte, ó. Pega aqui o forro, vou ativar aqui o forro e vou aplicar um material translúcido nele. Vou vir aqui em materiais, é... Vim aqui, ó. Vidros, vidros e espelhos. Pega esse vidro aqui, ó. O material já é padrão. Ih, esqueci de criar. Peraí. Vou apertar aqui, apertar nesse maisinho. Ok. Aplicar ele aqui. Ah, mas ele vai tá translúcido. A iluminação vai passar por ele, né? Ah, então esquece, gente. Tive essa ideia aqui, mas não vai adiantar nada. Então a gente vai ter que abstrair, porque vai ter o sol entrando por aqui, mas eu quero saber mais o resultado do sol pela essa esquadria, tá? Vou ver aqui. Ah, gostei desse jogo de sombras entrando aqui na esquadria. E como é que eu faço? Agora, a gente já configurou o sol aqui, fiz um posicionamento de som pra poder mostrar mais ou menos no fim da tarde como é que vai ser. Pode ser interessante você jogar esse jogo de sol e sombras ou não. Se você simplesmente não quiser, você não bota. Então eu vou habilitar agora o forro. e inicialmente eu vou desabilitar as sombras, lembra? Pra poder ele não ficar tão pesado. E vamos agora pra parte de posicionamento de câmera. Aí eu venho aqui, ó, pego aqui. Ah, tem um detalhe. Eu posso também fazer isso. Eu desabilito aqui o forro, vou botar esse armário em um layer chamado armário. Vou clicar nesse maisinho, bota aqui armário, clicar nele, vim aqui em cima, jogar ele em armário e vocês vão ver porque eu vou fazer isso. Então eu vou voltar aqui com o forro. Cadê o forro? Ativei o forro. Vou agora vir aqui nessa barra de seção, nessa primeira seção. Vou vir aqui ativar nele, aqui nessa parte. Clica na seção, aperta a letra M e ó, olha só o que a gente tem aqui. A gente tem esse armário bem na frente. Por que eu coloquei ele no layer à parte, em vez de estar junto com os móveis? Porque agora eu posso, ó, puf, desabilitar ele. Ah, eu tenho que colocar aqui também, ó. Deixa eu desabilitar essa tarja aqui. Note que com essa tarja eu não consigo clicar direito aqui nas coisas que estão dentro. Até consegui agora. Mas eu vou, puf, desabilitar ela clicando nesse botãozinho aqui do meio. Vou selecionar a primeira, a segunda e a terceira puxador. E vou vir aqui na questão dos layers e jogar ele no layer do armário. E olha que bacana. A gente agora tem aqui uma visão muito legal do quarto. Vou apertar a letra Z. O campo de visão tá 35 graus. Deixa eu botar aqui 25 graus, ó. Ó, ficou bem legal agora. Dá pra ter uma visualização bem bacana. Vou pegar essa caixa, inclusive. Vou até empurrar um pouquinho mais pra cá. Vou vir agora aqui, ó. Posso usar o zoom que eu falei pra vocês. Aperto a letra Z e, ó, ajusto. Aí venho aqui em visualizar, não, em câmera, perspective de dois pontos. Deixo aqui as linhas todas verticais. E agora venho aqui visualizar a animação, adicionar cena. Venho aqui criar cena. Olha que bacana. Então eu posso agora, uh, todo momento, posso retomar. Fazer aquela cena do tirar corte. Vou apertar nesse segundo ícone daqui pra tirar o corte. Tirar esse outro corte. Enfim. Desabilitar o corte, apesar dele continuar aqui. Eu venho aqui no layer do forro. Desabilito o layer do forro, habilito o layer do armário. Venho aqui em cima, ó. Adicionar cena. Aparece essa mensagem. Simplesmente pode criar cena. Então aqui eu tenho duas cenas. Uma cena onde eu já olho o quarto por aqui. E outra cena se eu quiser voltar e putucar as coisas daqui de cima. Esse daqui eu posso habilitar o sol. Eu posso habilitar o sol. Olha que legal. Mais legal mesmo, 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 é no render, né? Olha esse sol aqui, ó. Esse daqui eu nem tinha o sol habilitado, mas no render é o sol entrando. Olha o efeito, como é que fica lindo. Mas daqui a pouco vocês aprendem a fazer isso também. Então a gente vai ter esse sol. Note que o sol, o sol da mesma forma que os layers, ó. Se eu clicar aqui na cena 1, ele vai desabilitar o sol. Porque eu, quando eu criei a cena, não tava com o sol ativo. Então eu posso criar uma cena aqui, ó. Habilitar o sol. E aí eu venho aqui, clico no botão direito, atualizar. Então na cena 2 não vai ter sol. Mas na cena 1 agora, porque eu atualizei e deixei aqui, vai ter o sol. Então agora que eu gostei dessa posição aqui, achei bacana. Eu quero o sol entrando desse jeito. Eu venho aqui em arquivo, exportar, gráfico 2D. Escolho se eu quero imagem PDF, JPG, PNG, também é muito conhecida. Eu vou botar o JPG mesmo. E vou botar aqui, exercício 4. E você pode fazer quantas cenas quiser, de quantos ângulos quiser. Por exemplo, vou desabilitar o sol aqui. Vou agora desabilitar aqui o corte. E vou clicar nesse primeiro corte pra poder habilitar o segundo corte nessa direção. Vou clicar na seção pra ele ficar assim, azulzinha. E vou habilitar aqui. Às vezes ele vai ficar com... Olha só, eu posso fazer também agora um layer desse móvel e desses brinquedos. Porque, ó, eu quero aparecer essa cena, mas o móvel também fica cortado aqui. Então ao invés de eu simplesmente empurrar mais, se eu empurrar mais aqui o corte, ó, ele vai começar a cortar a cama e tal. E não sei quanto isso é legal. Então a alternativa que eu achei melhor aqui. Olha, a cortina tá ali aparecendo. Aqui eu achei um bom ponto. Eu vou simplesmente clicar nesse móvel. Vou tirar esse corte em nuvem, essa visualização do corte, ó, clicando no segundo ícone. Vou agora clicar aqui um novo layer chamado... Estante. Estante. Vou jogar esse bloco aqui, ó, em Estante. Vou desabilitar o layer da estante. Agora vai ter esses bonequinhos flutuando, ó. Vou selecionar esses bonequinhos flutuando. Vou jogar todos na estante também. Esse aqui não foi. Jogo aqui na estante. Pronto. Agora, ó, esse daqui eu vou deixar assim mesmo. Agora, ó, que legal. Agora sim eu tenho... Vou apertar a letra Z. Acho que eu vou até diminuir aqui o zoom. Vou botar 15 graus. Ó, que interessante. E a gente tem aqui exatamente o resultado do desenho aqui. Acho que eu vou botar 25 graus. É, acho que 25 graus vai ser melhor pra poder enxergar mais aqui a parede e tal. Pronto. Aí eu venho aqui em câmera. Perspective de dois pontos. Posiciono melhor aqui. Bacana. Clico com o botão direito e adiciono. Então eu tenho a cena 1 agora. Que tá com o sol. A cena 2. Que tá sem o sol. E a cena 3. Aqui em cima. Aqui esses planos de corte, você simplesmente aperta aqui e eles somem, tá? Então eu venho aqui atualizar. Pra poder sumir esses cortes. Pronto, gente. Aqui você tá massa. Você já modelou, colocou os materiais, layers. Cara, você tá muito bem com esse curso básico de SketchUp. Ainda com esse exercíciozinho aqui, ó. Você viu que você será capaz de arrasar aí nas suas apresentações. Agora não se esqueça de estar sempre se aprimorando. É uma questão de tempo pra você tá melhorando cada vez mais seu olhar. Use muita imagem de referência, tá? Pra poder fazer as suas modelagens. Sempre seja muito caprichoso aqui nos seus blocos. Sempre escolhe blocos de qualidade. Dando o máximo de realismo. Não se esquecendo de detalhes como rodapé, forro aqui no seu projeto. Alisada, porta, brinquedinha, bolinha, essas coisas tudo. E é isso. Um grande beijo e até as próximas. Tchau, tchau.